Não conseguiu dominar o André, Marcinho, lançamento para o Guilherme, é muito rápido o Guilherme, sobre o goleiro Júlio César, a bola vai entrando, entrando, entrando e o gol! Gol! Guilherme para o Cruzeiro! Um contra-golpe fulminante do Cruzeiro, a vibração é azul e branco no Mineirão! Júlio César rapidamente foi na base do Abafa, mas não dava mais tempo para ele, o Cruzeiro faz o primeiro, Cruzeiro um bota fogo zero, Bob Faria. A marcação em cima do Guilherme, bobeou, e aí na bola espirrada, o Guilherme foi muito inteligente, o jogador da sogra era o goleiro, não teve tempo de chegar, e claro, a inteligência do Guilherme para dar o chuveirinho e a bola para dentro do gol. Olha só, Bob Faria! Aí fica aquela questão de interpretação, ele tentou cortar, e aí a bola foi parar nas mãos do goleiro, ou ele tentou deliberadamente atrasar para o goleiro? É uma questão de interpretação do árbitro, ele achou que no corte ele queria realmente endereçar essa bola ao goleiro. Eu tenho a impressão de que ele tentou fazer o corte, mas enfim, aí é a palavra do árbitro. Michael Suel, não é isso, Sônia Mineiro? Exatamente, Cruzeiro vai fazer a segunda substituição, sai Michael Suel, entra Michael Suel no lugar do Marcinho. Aí, o Cruzeiro, depois da bola recuada para o goleiro Júlio César, tem a chance. E essa cobrança de falta dentro da área do Botafogo, Rony está por ali, Fernandinho também, a falta batida na barreira. Guilherme, gol! Wagner! Gol! Wagner para o Cruzeiro! Aproveitando o rebote! Comemoração em azul e branco! Explode em alegria o Mineirão, Wagner! Rony cobrou na barreira! Esperto, Wagner perna esquerda, ângulo direito do goleiro Júlio César, o Cruzeiro faz mais um. Cruzeiro dois, Botafogo zero. Bob Faria. Esperto, Wagner e habilidoso, que acertou bem no lugar certo, né? Agora vai ver. É um gol que também premia até a força de vontade do time do Cruzeiro, com o jogador Amélios correndo, marcando muito bem, marcando muito forte. Wagner. Joga a bola dentro da área do Botafogo, a cara sai, gol! 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 Guilherme! Guilherme! De novo ele! De cabeça! Nas costas da defesa do Botafogo! Guilherme! Apenas escorou! O Cruzeiro chega ao terceiro gol! 3 a 0! Para cima do Botafogo! Bob! O cruzamento do Wagner foi perfeito, né? A movimentação do Guilherme, que é pequenininho, na defesa do Botafogo, que não saiu do chão. O Leonardo Gaciba da Silva mandou seguir, esticou a perna o Thiago Martinelli, pode fazer o gol, Botafogo! Gol! André Lima! Diminui no Mineirão o Botafogo! Faz o primeiro com o André Lima! Tentou fazer o corte o Thiago Martinelli, a sobra para o atacante, não perdoou o André Lima, Cruzeiro 3, Botafogo 1, a sobra com o Botafogo, Jorge Henrique, levantamento para a área do Cruzeiro, desvio, gol! Gol! Renato Silva! Faz o segundo do Botafogo! Vamos ter mais um tempo, e o Botafogo vai para cima do Cruzeiro com tudo! Renato Silva! Cruzeiro 3, Botafogo 2! A gente revê por vários ângulos o segundo gol do Botafogo! Tentou a defesa do Fábio, mas naquela altura não dava para ele não! E termina!